Mário Verda, agora é a hora! Agora é a hora! Agora sim! Meu Deus do céu! Vai desmaiar aqui, já já! Um pula daqui, outro mexe daqui! Agora é a hora! É agora! Será que foi você? Vamos! Atenção! Vamos saber! Atenção! Atenção! Então, Lauriane Camargo! Lauriane, senhão pra você, hein? Olha, sortuda! Pagando seu boleto em 3, 2, 1! Cola aqui no Grupo RCN, Euridice Chagas Cruz 807, pra retirar o seu din-din, tá bom? E você continua anotando a senha do TVC Agora, boleto por sul e feita. Não vai falar que eu não avisei, hein? Exatamente! Aproveita enquanto dá tempo e você pode também comprar nas empresas parceiras e participar por cada uma delas, viu? É isso aí! Ponto final em mais uma edição do TVC Agora. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua sintonia. Obrigado por deixar a gente fazer parte da sua vida. A gente se encontra amanhã! Beijo, gente! Até amanhã! Tchau! Juízo!